Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que é feito o procedimento padrão de pouso no circuito de tráfego que é um tipo de procedimento que está presente lá no curso de piloto privado onde o aluno começa a aprender a pousar o avião Como é que a gente começa isso daqui? É muito simples, eu vou acionar o avião seguindo todo o checklist, vou alinhar na cabeceira da pista e decolar e vou contar todo o procedimento como é que é Quando você vê um aeródromo pequeno que operam aviões pequenos como esse daqui você pode até imaginar assim e falar, pô, como é que eles pousam? Eles chegam de qualquer jeito e vão pousando? Na verdade não, é isso que eu vou mostrar para vocês Todo aeródromo tem um chamado circuito de tráfego padrão O circuito de tráfego padrão é justamente um padrão para que as aeronaves se aproximem desse aeródromo e ingressem uma após a outra para poder fazer o pouso de maneira correta Claro que em aeródromos maiores, com operações IFR, voo por instrumento, com aviões comerciais existem as chamadas cartas IAC, que é a carta de aproximação por instrumento que foge um pouco dessa questão do circuito de tráfego padrão porque o padrão passa a ser aquilo que está desenhado naquela carta Existem vários procedimentos diferentes para pouso em um aeródromo que opera com aviação comercial ou até outros aeródromos que operam com voo por instrumento Mesmo assim, muito se segue nesse circuito de tráfego padrão que é o que eu vou mostrar para vocês agora Eu vou fazer isso daqui de uma maneira como se eu estivesse sendo a primeira aula de um aluno que vai fazer a decolagem, fazer o circuito pousar de novo e decolar de novo Isso é que alunos de aviação fazem incansavelmente durante o curso de PP Primeira coisa, evidentemente, eu tenho que coordenar com as outras aeronaves que podem estar no aeródromo Hoje é um dia vazio, é durante a semana, um aeródromo que normalmente tem escolas voando Hoje não tem ninguém, mas mesmo assim eu faço a coordenação Primeira coordenação que eu faço é onde eu estou e o que eu vou fazer Coordenação Vale Dourado, está no ponto de espera da 04 Vai alinhar e decolar É isso aí, vamos alinhar e decolar Então o treinamento de pousa e decolagem começa dessa forma Eu vou decolar e vou ingressar no circuito de tráfego Eu para ingressar no circuito de tráfego pode ser dessa forma que eu estou fazendo De uma forma de treinamento, ou seja, eu decolo no mesmo aeródromo que eu estou Eu já vou entrar nesse circuito e pousar de novo Chama circuito porque é um círculo que você faz praticamente, é um circuito ali Mas esse procedimento também acontece se eu estivesse chegando nesse aeródromo Eu ingresso nesse circuito de tráfego padrão Eu vou mostrar para vocês também como é que funciona Agora eu vou decolar Aqui eu decolei e a primeira coisa que eu tenho que fazer depois que eu decolar Eu preciso manter a minha reta até chegar a 500 pés de altura Por que isso? Porque em 500 pés eu vou fazer os cheques no checklist do avião Nesse caso, desse avião, eu vou desligar a bomba de combustível elétrica Vai ficar só a minha bomba mecânica Eu desligo o farol Se o avião tivesse flap, eu recolheria o flap Esse avião não tem flap, então eu não preciso fazer isso Agora que eu atingi 500 pés, eu inicio uma curva à esquerda Todo circuito de tráfego padrão, as curvas, elas são feitas para a esquerda Por quê? Para que todos os pilotos saibam para onde os outros aviões vão curvar Agora que eu decolei e eu já estou em uma altitude subindo Eu entrei na chamada perna de travessa Eu continuo subindo e vejo a minha velocidade Mantenho a velocidade padrão de subida E vejo se todos os instrumentos do motor estão na faixa verde Nesse caso, ok Já fiz a minha decolagem na perna de travessa Eu vou novamente iniciar uma curva à esquerda Eu vou entrar na chamada perna do vento A perna do vento, ela é em direção oposta que eu decolei Então eu decolei para cá, agora eu estou voltando Eu estou entrando na perna do vento do aeródromo Nesse momento eu tenho que ter chegado na minha altura padrão de circuito de tráfego No caso de aeronaves com motor a hélice, a altura padrão é 1000 pés No caso de motorizar jato, a altura padrão é de 1500 pés Se eu não cheguei ainda na altura padrão, então eu continuo subindo até chegar nessa altura padrão No caso de eu estar me aproximando de um aeródromo Ou seja, vamos supor que eu não tivesse decolado Eu estou chegando nesse aeródromo, é dessa maneira que eu vou chegar 1000 pés de altura do terreno E aí eu vou entrar na perna do vento da cabeceira em uso No caso desse aeródromo, a cabeceira em uso é a 04 Por quê? Porque você opera com a cabeceira com a predominância do vento Ou seja, você sempre decola e pousa contra o vento Quando eu estou exatamente na direção aqui da cabeceira que eu decolei Eu começo a fazer os cheques pré-pouso Ou seja, eu vou olhar se os flaps estão na posição correta Esse avião não tem flap, então eu não vou precisar fazer isso Eu vou ligar a minha bomba de combustível de novo Eu vou ligar o meu farol e eu vou começar a atingir a minha velocidade de pouso No caso também, vou começar a minha descida Quando eu julgar que eu estou em uma distância ideal para iniciar a minha próxima curva Eu vou fazer essa curva Isso eu que julgo como piloto Vai depender muito das condições climáticas, vento, tráfego, enfim Eu posso prolongar essa perna do vento Eu posso encurtar essa perna do vento Se tiver alguma aeronave na pista, eu prolongo Enfim, depende muito da situação que está acontecendo aqui Então eu fiz mais uma vez uma curva à esquerda E agora eu entrei na perna base Que é a penúltima perna antes de fazer o pouso Na perna base, eu entro na velocidade de pouso Reconfiguro o avião, vejo se está todos os instrumentos ok E no caso de aviões com trem de pouso retrátil Que é o caso desse avião Eu preciso baixar o trem de pouso E eu falo o que eu estou fazendo Coordenação Vale Dourado Está na base da 04 Trem baixado travado Só que remédio Agora que eu julgo o ideal para virar de novo Fazer mais uma vez uma curva à esquerda Eu inicio a minha curva à esquerda E eu alinho a pista Que é a chamada reta final Ou simplesmente a final Aqui eu já estou na velocidade de descida Agora eu estou chegando mesmo na velocidade mais próxima do toque E é esse momento Que todos os pilotos fazem sempre Ele vai tocar E vai arremeter Aqui eu fiz o chamado TGL Que é o toque arremetida E quem não conhece Tem um pouco de receio Fala O avião arremeteu Eu acabei de arremeter o avião Isso eu arremeti ele Já tocando Eu poderia ter arremetido até antes de tocar Como acontece também Então eu faço novamente todos os procedimentos Lembrando Esse circuito de tráfego padrão Ele acontece principalmente em aeródromos não controlados Quando o aeródromo é controlado Daí é o controlador O órgão controlador Que vai determinar algumas mudanças Você pode seguir um circuito de tráfego padrão Você pode pedir para o controlador Que se você tiver já alinhado longe da pista Fazer uma longa final Que a gente chama Ele pode te autorizar E pode também sair do padrão Caso saia do padrão Ou seja O circuito de tráfego Ele não seja com as curvas para a esquerda Tenha que ser a curva para a direita Aí isso vai ser publicado Em uma notificação aeronáutica Que é o caso desse aeródromo inclusive Ele tem uma notificação Eu não posso fazer o circuito Do lado de lá da pista Eu sempre tenho que fazer o circuito Do lado de cá da pista Então se a cabeceira tivesse invertida As curvas padrões desse aeródromo Seriam para a direita E não para a esquerda É importante lembrar também Que alguns aeródromos que operam visual Tem alguns auxílios para pouso São luzes Que ficam do lado da cabeceira Que ajudam o piloto a identificar A altura certa da rampa Por que rampa? Porque é uma rampa mesmo Você está descendo De uma rampa Até chegar na pista E essa rampa Ela tem a altitude certa Então em alguns aeródromos Tem essas luzes de auxílio Aqui nesse aeródromo No caso não tem nada Então quem julga a rampa ideal É o piloto E agora eu vou iniciar A minha última curva à esquerda Para ingressar novamente Na minha reta final Depois que eu fiz esse procedimento No caso de eu estar simplesmente Me transportando De um aeródromo para outro Eu não vou fazer isso Ficar pousando e decolando Eu vou pousar E acabou o meu voo No caso de treinamento Aí vai do aluno Ou do próprio instrutor Julgar Se ele vai continuar Pousando e decolando Se eu fizer um pouso completo Eu anuncio no rádio Que o meu pouso é completo E minha operação acabou ali É dessa forma que é feito O treinamento de pouso e decolagem Claro que existem outras aulas Para treinar a emergência Enfim, outras coisas que acontecem Mas basicamente O treino de pouso e decolagem No circuito de tráfego padrão É assim que funciona Próxima vez que você vê um avião Se aproximando de um aeródromo E pousando Você sabe que aquele piloto Sabe o procedimento Sabe que ele tem que fazer O circuito de tráfego padrão Seguir todas as regras É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa o seu comentário aí Não esquece de se inscrever no canal E acionar o sininho aí Para saber dos nossos outros vídeos Valeu, até o próximo